O nome da música é Pipoca e Netflix, mais um sucesso da banda bagaceira do Farrar Essa canetada é minha, hein? Segura, bebê! E tá fazendo frio e eu só nesse quarto O meu corpo tá aqui, a cabeça no espaço Pensando naquele tempo que passamos junto Nenhum cobertor consegue esquentar Vou ter que arrumar o jeito para superar Só Pipoca e Netflix não tá ajudando Agora eu já sei o que vou fazer Vou ouvir o seu conselho e sair pra beber Talvez lá eu encontre o que eu estou procurando Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chegar de bar eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chegar de bar eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Agora eu já sei o que vou fazer Vou ouvir o seu conselho e sair pra beber Talvez lá eu encontre o que eu estou procurando Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chegar de bar eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chegar de bar eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chega de papo, eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Eu vou pro bar, vou me esquentar com a cachaça Eu vou chegando e vou pegando a mulherada Chega de papo, eu vou ouvir só safadão Não quero nunca mais sofrer por causa de paixão Sofre não, bebê! Fica o abagaceiro do forró que aqui é o sucesso Ao vivo O nome da canção é Pipoca e Netflix Grava aí, hein Essa é uma história Tchau